Música Fiz assim! 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 Vem! Vem revelado como o pessoal está aí! Vai! Vai sofrer aí! O pessoal vai querer isso! E tudo mais! Todo mundo tem! Não tem capacidade de estar aqui! Porque eu estou em condição assim! Beleza? É! Hoje vai estar! Um desafio para a gente! Porque ele já estava aqui! Dezum! Como as coisas funcionam aqui! E a diferença vai ser o nível de dificuldade para o objetivo! Assim! Um momento já estão aí! Aqui vai ser um pouquinho mais complicado! Vai ser pegado! Do início ao fim! Do primeiro jogo! E aí tem uma sorte! Gosta sim! De pegar logo! Maior! Fiz assim! Fiz assim! Fiz assim! O que vai ser o campeonato? É só uma pena! Isso não está completamente como eles! Mas! Todo mundo está aqui! Fiz aí com ele! Que fizer! O que a gente tem que fazer! Não tem nosso sentido! Para a gente sair do resultado positivo! Ou! O inimigo! Se perder! Perder jogando! Mas! O Vino! Quer! Para a sua experiência! Falar uma coisinha! Fiz assim! Fiz assim! O campeonato! Fiz assim! Fiz focado! ficar com seriedade, já falei várias vezes em vários campos aí, inteligência ganhar jogo, hoje vocês estão vendo como a arbitragem tem prejudicado e favorecido, então não pode depender de árbitro para ganhar jogo, tem depender da gente se quiser 3, 5, 10 gols na frente, se não tem correio, deve fazer também então vamos aproveitar a chance que a gente tem evita bobeira para ser expulso, para levar cartão amarelo, para conter medo do jogo vocês sabem que não pode colocar a mão no rosto para proteger, coloca a mão no peito não entra de solo, tenta tomar uma jogada vocês sabem que vai levar cartão, tirar a camisa poesinhas bobas, né, que a gente fala o tempo todo, os caras fazendo porque estão não fazendo, porque prejudica a gente do campeonato, sabe que é um tiro meio longo, porque tem vários jogos que a gente vai pegar, ou a gente parece que a gente faz um tiro mais forte no campeonato como disse o Dinho ali, a parada mais bem elaborada, mas eu acho que aqui, cara, só tem jogador foda o Dinho não monta time, o Dinho não monta time para perder, a gente entra para ganhar, eu também perdi para ganhar eu vou dar meu melhor, claro que a gente pode errar, eu posso mudar o que eu gostaria mas tentar sempre para fazer o melhor do jogo para sair melhor, se você começar a querer fazer o pior, vai ficar pior ainda então tenta fazer o melhor para poder a gente conseguir vencer, e sempre um ajudando ao outro, nem se ficar criticando, empalhando botar na cobertura, evitar esses problemas mais desleais mas não tirar o pé da venda se não está machucando de bobeira sempre pegando a bola, posiciona mais próximo para passar um novo lá na frente, para essa bola longa chegar mais fácil para a gente porque se espalhar um aqui, um aqui aí eu vou ter um mirar em alguém então, aproxima, só levantar o braço para não gritar porque se ele está certo, você acaba chamando marcação levanta o braço, vou ver ali, aproximando sempre que o maior fica para poder pegar essa bola e refalar para quem está atrás quem está passando por trás, observe essa bola chegando e resvalando e se passar por trás das áreas dos caras do resvalo, e se você pegar o modelo do ex-prevenido e as áreas dele sempre foi de linha sempre no escanteio, e falta, por favor meu Deus, tem que ser rápido na marcação e se eu ficar parado para poder orientar você, você acaba perdendo o foco da bola então, se você orientar o que eu vou voltar, eu faço para mim sempre quatro na barreira, normalmente aos cinco e sempre ali o cabeceador, o primeiro pau protegendo ali a trave para mim e a primeira bola abaixo então, sempre é importante isso aí e quero que não tenha medo de iniciar a bola, pelo amor de Deus para nós que está inicial, santificado seja do nosso banco a minha maria é cheia de graça e o convosco o futuro azul, o futuro azul, o futuro azul, o emprego do povo Fala galera, boa para o jogo, campeonato aqui começando na BCR estreia do Venom, hoje eu vou jogar com o uniforme aqui do Tricoloucos que está estreando um uniforme novo, ganhamos esse uniforme naquele campeonato do Barbosa Laje, a gente foi um campeão, eu e o Matheus Ferrari e lá nós ganhamos um uniforme, eles fizeram para a gente aí personalizado, papai, pô, top demais eu comeu 32 e o Ferrari com o número 1 dele depois o Ferrari segundo tempo entra aí para poder brincar com a gente, fechou? vamos acompanhar aí, ver se vai dar tudo certo eu prefiro começar do lado de lá, mas vamos ver o que vai dar parece que é gramado, não é gramado não, tá galera? se não engana não, isso aqui é teão puro esse gol é o maior que você já viu na sua vida não vai ter gol maior do que esse na sua carreira de goleiro beleza, se trocar, agora eu vou começar do lado de lá campo, mano, campo é bem ruim, é bem irregular é mais terrão do que campo gramado tem gramado sim, mas a maior parte é terra, olha só vou pegar rabo hoje dá no gol, dá no gol dá no gol deu e aí, 31 e jogar, vamos jogar é com vocês mesmo da defesa é com vocês mesmo da defesa caralho, cuzão caralho caralho doido gol de palha minha, tá doido, cara nossa, tô mal demais, o que é isso, velho? 30 e ovo e aí, que 미카� ao passo oi, oi, oi senhor e aí, oi oi tá dança horridas, estou pegando contra o vento, tá devendo velocidade do caralho Foi a técnica da defesa Infelizmente as duas bolas que tomei Foi culpa minha, falha Não acreditei que a bola ia pegar tanta velocidade No vento, ia fazer tanta curva E enganou a primeira A segunda estava com a mão inteira Mas a bola veio viva, né? Esse campo de terra Acabei não tocando a bola suficiente A bola acabou não saindo Então, dois gols na minha conta E dois a zero para os caras Vou sair, mano Não tem jeito não Não estou bem E vamos para o segundo tempo Você vira isso aí, empata Porque está foda Hoje estou muito mal Tem dia da caça, dia do caçador E hoje eu estou mal pra caralho Fala, galera Bora, segundo tempo Vamos lá, vou entrar aqui Infelizmente a gente está perdendo de dois a zero O time deles é muito forte E vamos lá Dois gols falha do Venom Ah, não, mas isso daí acontece Só quem está lá que erra Vai ter o Zeita aí criticando Mas os caras criticam do sofá E é fácil, né? É, vamos dar desculpas, né? A primeira foi o vento Que a bola pegou, é feito E entrou, me enganou A segunda vez viva, né? Uma falta Tentei encostar na linha Achei que tinha tirado E ela passou ainda Os dois goleiros que mais Dão desculpas no YouTube É nóis Bora pra cima, galera Tudo tem um porquê Não é porque está dando desculpas Eu falhei, é falha Mas por que essa falha? Porque a primeira foi no vento Eu confiei no vento A fez com o vento E a segunda Eu achei que a gente já madei muito viva Ela acabou descendo Na hora que pegou na minha mão E acabou passando Não, igual eu falo A gente, às vezes A gente toma o gol Então a gente explica Por que que tomou o gol Não é questão de desculpas Desculpas sem eximir Ah, o cara ali que não marcou Então não tem culpa Não tive culpa A gente teve culpa A gente está dando O porquê dessa culpa O que aconteceu no gol? Não é porque a gente falhou Que não foi culpa minha Não, essa foi culpa minha Mas realmente Teve a desculpa Por que falhou? Porque a primeira foi o vento Eu tomo por favor do vento agora E contra o vento antes A segunda foi na falta Realmente ela veio muito viva Quicando E na hora que ela quicou Ela pegou na minha mão Efeito pra baixo Então eu acabei não desviando o suficiente Ela tem que pegar em cheia pra tirar E ela acabou descendo Na hora que eu fui fazer a defesa E é nessas bolas que eu preciso de explicação Porque bola na gaveta Não precisa nem falar A bola vai na gaveta Eu só que não São bolas defensáveis Que infelizmente Nas falhas que a gente teve E por que a falha eu expliquei Tomamos dois gols Então perdemos o jogo É bom Vamos lá Primeiro jogo campeonato ainda E o uniforme em dúvida Tricolucos Vamos estrear aí Vamos lá Eu trouxe meu uniforme Mas acabei Jogando com esse aqui Não deu sorte não É porque tem que jogar de Venom mesmo É o que dá meus superpoderes Esse gol é bem altinho tá Bem altinho? É bem altinho esse gol aqui galera Hoje eu vou ficar só em cima da linha E galera Hoje com a NGA Evolution A minha luva dos campeonatos aí ó Bora Hoje vou até gravando na câmera do Marcelino né galera Infelizmente eu esqueci as minhas Hoje eu tô com a cabeça meio voada Porque tá tendo eleição lá na minha cidade né E tal Eu tô no meio daquilo lá E vocês vão estar vendo bem depois da eleição Mas vamos lá E se você quer sua NGA com 15% de desconto Use o cupom aí FERRARI15 no site Ou vou estar deixando na descrição Beleza? Vamos lá A gente tá perdendo 2x0 Tô jogando aqui meio sem pressão né Porque o que a gente fizer aqui é um bônus né Não tem jeito É bem difícil a gente conseguir essa virada aí Porque o time deles é muito qualificado Mas o nosso time também tem qualidade Então eu acredito que dá Não tomando gol aqui Já é um excelente passo Então vamos lá Falta lá pra gente Caraca galera Cobrança de falta lá Muito boa O goleiro fez uma grande defesa Cara Quase que a gente consegue fazer o 2x1 Que defesa É aquela lá foi top Boa saída do gol aqui Mas a câmera não pega lá né Mas saí bem aqui na pontinha da área Fiquei com ela Saí jogando aqui ó Deu chute aqui galera Tenho que estar de primeiro Porque meu pulso voltou a doer Tô jogando aqui bem ruim Tá doendo bem pra chutar Ah caralho Boa 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 Sai Eita porra Depois galera Eu tenho um jogo lá com o Spar Só que o jogo do Spar Já deve estar rolando Eu falei que ia atrasar Eles quiseram que eu fosse assim mesmo E vamos lá Devo jogar lá o segundo tempo né Não sei se eu vou conseguir gravar Porque como eu falei Tô sem o tripé Tô só com a câmera ali E vamos ver como que eu vou conseguir fazer lá né Aqui eu tô gravando com o Marcelino Tá um pouquinho diferente do acostumado Mas dá pra ver bacana Boa 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 Caralho É galera É galera Complicar Fiz uma defesaça aqui né Só que essa que a gente errou na saída O time não deu opção O cara chegou na cara do gol Não tem jeito O gol aqui é grande Tava muito perto Prefiri escolher um canto Não deu Geralmente eu acerto Mas hoje tá difícil pra gente Se eu espero também não pegar Porque o cara bateu bem demais Foi lá na bochecha da rede Muito difícil De novo De novo De novo De novo Boa 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 É galera Hoje não é nosso dia não né Esse campeonato vai ser bem difícil Porque tem muito, muito time bom Esse daqui é o time mais forte que eles estão falando aí do campeonato Então seria bem difícil pra gente E a gente não tá completinho não Estamos criando muita pouca chance Também hoje A única chance clara minha Foi a da cobrante fora O goleiro fez a defesa De resto nem chutou no gol A gente chutou É galera Deixa o seu like aí Se é novo se inscreve Infelizmente acabou Não deu pra gente não Hoje não era o nosso dia não Eu fiz uma boa defesa né Podia ter sido 4x0 É isso aí Vamos pros próximos jogos aí Dar a volta por cima nesse campeonato Acabou Matheus aí tomou um gol Tomei dois Perdemos 3x0 Infelizmente deu tudo certo pros caras Tudo errado pra gente A gente não conseguiu atacar A bola foi no gol nosso O goleiro buscou Foi uma falta bem batida O goleiro pegou O resto foi tudo Bolas infelizmente pra fora Mas é isso aí O campeonato é isso Deixa o like e se inscreve no canal Acabou o primeiro jogo do campeonato Estreia Eu ganhei o Ferrari Pegando junto Dividindo no meio tempo Infelizmente eu fui mal Sacrimentei a vitória dos caras 3x0 Pra um placar que era No máximo 0x0 1x1 Mas tá certo Deixa o like e se inscreve no canal Fui Tchau Nós somos Venom Se inscreva no canal.